Entalado com esse golaço do boiadeiro, o quarto gol do Cruzeiro, o Rássig voltou para a Argentina com quatro gols no lombo. O que queria dizer que a façanha só poderia ser aprontada por um Rássig se ele estivesse esperando o milagre. É claro que todo mundo lá na Argentina esperava o milagre. Mas aqui a coisa ficou ruim, porque o Jair Pereira teve um grande problema. Não deixar que contagiasse os jogadores a euforia da torcida. E que o time não ficasse naquele famoso já ganhou, já venceu. Até então na realidade estava difícil a empreitada do Rássig, mas o Cruzeiro não tinha ganho nada. E sim o direito de ter uma grande diferença para jogar uma vantagem no regulamento na Argentina. E foi exatamente o que aconteceu. Eu devo até confessar aqui nesse momento que a mim não agradou a apresentação do Cruzeiro. Jogou fora das suas características, que é uma característica de time ofensivo, agressivo. O Cruzeiro prendeu muito os seus laterais e perdeu o brilho a partida. Ainda assim o Cruzeiro teve chance de ganhar. Não fossem as grandes oportunidades perdidas pelos atacantes cruzeirenses. Nós vamos então reviver na quarta-feira na Argentina. Um show do meio é Marco Antônio Boiadeiro, que por pouco não marcou um gol, que seria reprindo do que ele fez aqui. A nossa homenagem à torcida Cruzeirense atinge diretamente o Boiadeiro. Soube superar as dificuldades de uma contusão que lhe valeu até sessões de análise, mas prevaleceu a força de vontade e determinação. Vamos reviver o golaço fantástico de Boiadeiro, um jogo que certamente deu por antecipação ao time o título de vice-supercampeão. Ele levantou a cabeça, cortou primeiro, entrou o golaço, ele bateu! É isso que o povo gosta! No Cruzeiro, o Boiadeiro! A torcida pediu ele ao seu gol! Boiadeiro, camisa 10, janeiro, temos 30 em 9, 30 no segundo tempo! Na Supercopa, porque o Cruzeiro em 5 edições da Supercopa, ele chegou a ser finalista de 3, sendo que das 3, ele acabou ganhando 2. Deixa eu pegar o Luizinho aqui que foi, que valeu muito a experiência do Luizinho, nessa grande conquista do Cruzeiro, né Luizinho? Esses 33 anos que valeram, ó, nesse jogo, entendeu? Foi bom, todo mundo está de parabéns! Vontade, né? Isso ganha jogo! Nós tiveram muita vontade, muita disposição, e com todas as dificuldades, eu acho que nós conseguimos vencer, está todo mundo de parabéns! Pois é, e veio o After Day! O que aconteceu no dia seguinte foi a grande festa da torcida aqui, na chegada da delegação. O Cruzeiro lá na Argentina sequer pôde até comemorar a conquista do seu título. Mas ficou melhor, ficou tudo em casa, ficou tudo por aqui. E nós acompanhamos, com a nossa repórter Júnior Benevides, a chegada da delegação cruzeirense bicampeã da Supercopa. Reveja como foi! Duas horas da tarde, a esquina da rua Curitiba, com a avenida Oiapoque, estava azul e branca. A polícia militar acompanhava de perto a movimentação, mas dentro dos ônibus, os torcedores não se continham. Quem pôde adiou os compromissos para receber o time bicampeão. Vou lá prestigiar, grande vitória do Cruzeiro, bicampeão! Hoje eu não fui trabalhar para comemorar, chamar o time lá, a recepcionar meu time. No meio do caminho, alguns ônibus tiveram que ser parados pela polícia militar. É que os torcedores exageravam nas comemorações, colocando em risco a própria vida. A hora que eu dei foi o seguinte, para eles colaborarem, entendeu? Tem uma vencer dentro do ônibus antes de seguir. E o ônibus vai poder seguir. Vai! Às três horas da tarde, cerca de três mil torcedores já lotavam o saguão e o aeroporto de Cancia. Com bandeira, vinheta, animação, eles aguardavam a chegada dos jogadores. Às três e meia, o avião com a delegação do Cruzeiro pousou no aeroporto. Os jogadores chegaram cansados, mas satisfeitos com a vitória, e fazendo questão de mostrar a medalha da conquista da Supercopa. que é um título inédito. Então, isso é muito importante para Minas Gerais, para o Cruzeiro, e para o Brasil todo. E para os torcedores, para vocês da imprensa, isso aí é o apoio de todos. Nós estamos muito felizes e obrigado a todos. E vamos agora trabalhar pensando no campeonato do Neste. Você foi considerado o melhor em campo. Está na hora de ser convocado para a seleção, Leandro? É o nosso pensamento. Estamos trabalhando para isso. E assim que tiver uma chance, vamos procurar aproveitá-la. Mas eu acho que o importante é que a gente for campeão, vamos procurar agora despejar o que nós merecemos e o que nós trabalhamos muito para isso. É válido, é merecido estar com a medalha como essa aqui, o valor imenso que a gente tem que dar. E o importante é que o nosso objetivo consiga-nos para o bicampeonato. Ainda mais da maior importância. Eu acho que um bicampeonato na história da Supercopa é inédito, na história do Cruzeiro. Eu acho que todos vão ficar marcados por isso. E aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio da nossa torcida dele durante a primeira competição. E agora é importante a comemoração, né? Pensar em comemorar bastante, porque nós sofremos muito para chegar onde chegamos e conquistar um título dessa importância e dessa grandeza. O presidente do Cruzeiro, César Nassila, escondia a emoção. Ao lado do capitão, Paulo Roberto, posou para os fotógrafos com a faixa e o troféu João Avelege. Só reclamou da violência dos argentinos no jogo de ontem. Eles reagiram violentamente nas duas partidas. Na partida contra o River e novamente ontem na partida contra o Racing. Eles foram bastante violentos, não só os jogadores, mas como a torcida. E impediram, inclusive, que o Cruzeiro comemorasse, como tinha o direito, a conquista do bicampeonato. 160 homens do batalão de choque da polícia militar garantiam o embarque da delegação no ônibus. O cordão de isolamento não impedia a festa. A torcida aplaudia os jogadores e os mais afoitos conseguiam até autógrafo. Na saída do aeroporto, uma carreata cruzeirense se formou. A festa seguiu em direção a Belo Horizonte e, a esta altura, a delegação ganhou o direito de desfilar em carro aberto do Corpo de Bombeiros. Belo Horizonte parou para ver a chegada dos bicampeões. Aqui no centro da cidade, eles desceram na prefeitura, onde foram homenageados pelo prefeito Eduardo Azeredo. E na prefeitura, mais uma maratona de autógrafos e muita comemoração, e uma festa digna de vencedores. Nós estamos realmente comemorando essa bela, o sucesso do Cruzeiro ao conquistar o título pela segunda vez. E a gente sente pela alegria da população que é importante, é pelo centro forte e forte. E a gente quis experimentar como é que a rapaziada reagia depois que estivesse com os nervos mais no lugar. Eu vou explicar por quê. Boiadeiro foi escolhido na Argentina um daqueles do Pipi para fazer o exame antidópico. E Boiadeiro ficou exatamente até as quatro horas da madrugada tentando e não conseguia verter a água que precisava para o exame. Então o que é que Boiadeiro fez? Cantou umas trinta músicas sertanejas, relaxou, fez o Pipi e entregou para o exame antidópico. Então o Rubem Uro, o nosso companheiro, o nosso repórter Rubem Uro, compareceu à toca da raposa. E vai mostrar para a gente como é que agora já com os dedos no lugar mais tranquilo a rapaziada viu a conquista do bicampeonato da Supercopa. Uma curiosidade, ganhou um título lá fora. O que fica no coração? Na hora, né, gente, eu até achei que não ganhou porque não tem aquela vibração igual teve quando nós chegamos, né. Na hora, assim, não deu nem para a gente comemorar direito, mas quando chegamos ao aeroporto, a torcida maravilhosa que já nos estava aguardando e fomos fazendo a festa até na Fonte Pena que foi a primeira vez que eu vou nesse tipo de festa e gostei bastante. Das outras vezes teve que eu fui campeão, mas eu sempre saía fora e tal. Dessa eu fiz questão de ir e gostei muito, achei um calor humano muito bom, né, um pessoal bem satisfeito e a repercussão muito boa que teve. Teve algum momento que você achou difícil, por exemplo, aquele primeiro jogo em Buenos Aires foi muito violento e tal. Qual foi o momento que você achou assim que está difícil para o Cruzeiro levar essa? Eu acho que desde o começo foi difícil, mas o Cruzeiro mereceu. Eu acho que a equipe nenhuma treinou igual a gente treinou, o pessoal dedicou bastante porque em um campeonato um grupo merece ganhar e esse grupo do Cruzeiro mereceu ser campeão, o pessoal treinou bastante, o Inarra pegou firme na preparação, a gente fez testes importantes, se a gente estava bem preparado ou não mesmo, praticamente, nós cansamos de treinar, né. Então, o pessoal mereceu, a diretoria também, que no começo o pessoal falou que é uma loucura contratar tanto jogador bom, então, para ver se dava certo e deu certo, né, o presidente também está de parabéns, acho que todo mundo, a diretoria em geral e os jogadores, nós sabemos que era difícil, mas em todo momento a gente também achava que dava e a gente estava com essa confiança. Como é que a emoção agora, Paulo Robert? É bastante emocionante a gente conquistar um campeonato da importância que é uma Supercopa, e um título inédito na América, o Cruzeiro conquistando pela segunda vez e foi importante a conquista dessa, mais uma vez, essa competição, uma competição difícil, tivemos muitas dificuldades para chegar onde chegamos, mas valeu os investimentos, os investimentos feitos pela direção do clube, a nossa comissão técnica, os jogadores, todos estão de parabéns e agora a gente comemorar e começar a pensar no ano que vem, né. Que lembrança que você tem daquele primeiro jogo lá em Buenos Aires, que houve aquela dificuldade que o Cruzeiro inventou lá? É, a lembrança é a pior possível, principalmente quando se trata de jogar argentino contra brasileiro, sempre acontece o senso coelho, né. O povo argentino é pouco civilizado, não gosta de brasileiro e tratam dessa forma. E o que aconteceu lá até não é bom lembrar, as coisas que aconteceram foram coisas que marcaram negativamente, né. Você é amigo do Renato Gaúcho, você acha que o Renato dessa vez ficou reabilitado? Algumas pessoas tinham uma imagem do Renato como até certo ponto irresponsável? É, as pessoas muitas vezes fazem comentários de jogadores, de artistas, que são pessoas públicas e eles não conhecem a pessoa, né. E quando o Renato veio pra cá e foi indicado, aí eu tinha conversado com o presidente do Cruzeiro sobre a contratação do Renato e o presidente tinha interesse e trouxe o Renato e hoje ele mostrou o seu valor de anticampo e não precisava nem provar alguma coisa, né. É um excelente jogador, jogador a nível de seleção e é uma pessoa que eu considero como irmão, amigo, entendeu. E ele veio aqui e provou de ser um grande profissional, uma pessoa que contribuiu muito pra conquistar a Supercopa e eu tenho certeza que não só a diversão do Cruzeiro, o jogador, a torcida estão muito satisfeitos com o Renato e a gente espera, né, que ele possa permanecer aqui mais algum tempo e nos ajude a conquistar o outro título que é um jogador importantíssimo, um jogador que tem carisma e a jogadora nível de seleção brasileira não precisa de comentários dentro do campo. Roberto, quando você veio pelo Cruzeiro, você tinha alguma noção, sabia que o Cruzeiro estava montando essa máquina de futebol? É, sabia que o Cruzeiro estava tentando montar um grande time, né, como montou. E, graças a Deus, eu vim pro time certo, me destaquei, agora tem vários clubes atrás de mim, o Cruzeiro comprando o passe e eu estou muito contente no Cruzeiro. Então, a lembrança que você tem da Supercopa, em algum momento, você achou difícil, em algum momento, você achou que não ia dar que o Cruzeiro, apesar do time que estava, ia passar por alguma dificuldade maior? É, a gente sabia, né, que os jogos iam ser todos decisivos, né, o Cruzeiro encarou todos os jogos como decisão, por isso que a gente chegou ao título, ao bicampeonato, né, mas o Cruzeiro, o jogo que nós me marcou foi nos 4x0, que eu fiz dois goelaços e ajudei o Cruzeiro a conseguir o título, né, como todos os jogadores do Cruzeiro estão de parabéns, até os que não jogaram, os que não concentraram também, estão juntos, estão trabalhando com a gente, então o Cruzeiro acho que mereceu o título. A gente jogou contra o time do Paraguá, da Argentina, o que marca mais é a Argentina, né? Qual a diferença entre o Hasig ou os outros times da Argentina para o Olimpia? É, o time da Argentina eles moram quando dão pontapé, chega um filme, né, na bola e o Paraguai já é mais toque de bola também. Mas o Cruzeiro não se importou, foi também, chegou junto, quando foi para dividir, dividiu, botou na raça acima de tudo, né, com habilidade técnica e a comissão técnica ajudou muito, então o Cruzeiro acho que se apresentou bem, é um dos melhores times do mundo, né, e a gente conseguiu um título muito importante da Caioca